Tem um livro que me chamou muita atenção, chama Sucesso, Está no Equilíbrio, do mestre Robert Wong, que marcou muito a minha vida e marcou muito as decisões que eu tomei, uma delas para empreender. E ele disse o seguinte, dom, todos nós recebemos um dom. Em inglês, dom é gift, presente. Então, todos recebemos um presente. O que eu percebo é que as pessoas não procuram abrir este presente, não dão vazão para esse presente. E aí eu brinco que às vezes você chega com 70, 80, 90 anos, você vai lá no teu armário, está lá esse presentinho e aí talvez você não tenha tanto tempo ainda, ou sempre tem tempo para você fazer alguma coisa, mas o dom, o gift, você recebe. E isso está muito ligado com a tua vocação. Em latim, vocação é vocare, que é aquela voz interna, estou falando baixinho aqui, é aquela voz interna que fala para você as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você se motiva a fazer. Na filosofia, diz que é aquela potência máxima quando você se sente realizado. E aí eu queria deixar uma reflexão para os nossos participantes, ouvintes, enfim. Como é que você descobre teu dom, teu gift? Claro, eu não estou aqui com soluções mágicas, mas como é que você ouve a sua voz interna? Porque não só a sorte, mas a habilidade de você abrir os canais para ouvi-la. Você gosta disso, você gosta daquilo, você faz bem isso, você se identifica com isso. E isso, para mim, faz muito sentido neste autoconhecimento. E o Robert Wong propõe um exercício que eu gosto muito, eu queria compartilhar com o pessoal, que foi decisivo para eu empreender na Praxis Business, me tornar empreendedor. Então, é como se você fizesse três círculos. O primeiro círculo, você escreve as coisas que você gosta de fazer, num círculo. O outro círculo, você coloca as coisas que você faz bem. Então, o que você gosta, aquilo que você faz bem. E o terceiro é aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar para você fazer. E aí, segundo ele, a vocação, o gift, o dom, está na intersecção dessas três áreas. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de estudar e compartilhar conhecimento. Eu acho que eu faço isso bem, eu tenho uma habilidade de comunicação. E aí, eu comecei a descobrir que as pessoas estavam dispostas a pagar para eu fazer isso. Então, aqui está o dom. E quando você se conecta no seu dom, você tem muito mais potência. Agora, claro, você não fica só focado no seu dom, né? Mas eu sugiro que as pessoas façam esse autoexercício, essa autoconsciência, esse autoconhecimento para ter um pouco mais de, até de propósito para enfrentar os desafios da vida.